Não dá pra entender, cara. E a galera fica batendo palma. Não, imposto único. Pessoal, não existe imposto único. Não existe imposto único, seus putos. De cinco impostos que tem hoje, vai passar a ter três. Só que pra esses três entrar em vigor, vai demorar dez anos. Então nós vamos ter cinco impostos hoje, mais os três novos. Vai ter nos próximos dez anos... Filho da puta! Filho da puta! Escuta, filho da puta. Nos próximos dez anos, em vez de ter cinco impostos, que já é um manicômio tributário absurdo, nós teríamos oito. Seus merda, filho da puta, arrombado do caralho. Porra, velho! Aí tu explica pro animal? Tu explica pra esses retardados mentais e não... Não, mas eles falaram que o nome é imposto único. Alô? 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 A sua esposa sofreu uma penetração não solicitada. Aqui ela tá no pronto-socorro. Minha esposa foi estuprada? Não, amigo. É uma penetração não solicitada. Isso. Aí tu chama oito impostos de imposto único e o idiota aceita. Um imbecil aceita bovinamente, ele vai bovinamente falar assim, não, mas o imposto é único. Mas, irmão, já não é IBS, IVA, ICE, já não tem três. Ah, mas, André, isso faz parte do imposto único. Não, mas tem três, não tem? Tem três impostos, não tem? Tem três. Mas é chamado imposto único. Mas é três. Ah, André, mas esse imposto vai reduzir a arrecadação, vai reduzir o imposto sobre as coisas. É mesmo? A Associação dos Supermercados do Brasil falou que os alimentos vão subir de 20% a 30%. Quem tá errado? Talvez a Associação dos Supermercados do Brasil seja uma empresa bolsonarista. Eu tenho dois amigos meus que têm supermercados. Um tem o mercado menorzinho e um tem o mercado gigante, com mais de 50 funcionários. O pessoal tá apavorado. O pessoal está apavorado. Talvez é porque ambos são bolsonaristas, né? Talvez vão ter que ir no mercado onde os petralhas, onde os petistas são donos, né, cara? Puta que me pariu, cara. E aí vem a galera e eu falo assim, não, mas não vai ter mais um imposto em cascata. André, não vai ter mais um imposto em cascata. Aí eu falo assim, não, irmão. Produto, produto foi plantado. 30% de IVA, imposto sobre o valor agregado. Produto foi para processamento. Pode ser embalagem, pode ser colocado ali na caixa, pode ser limpar ele, embalar ele. 30% IVA. Produto foi para o fornecedor. 30% IVA. Produto foi para o supermercado. 30% IVA. Eu vou mostrar uma foto de uma cascata. Eu vou mostrar uma foto de uma porra de uma cascata. Plantou, processou, fornecedor, mercado. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que é imposto em efeito cascata? Vocês estão entendendo o que é imposto em efeito cascata ou não? Hã? Ah, André, não, André, mas o meu jogador de League of Legends falou que não. O meu youtuber de cabelinho colorido, o meu youtuber de cabelinho colorido, falou que não, falou que isso é mentira, isso é fake news. É mesmo? Você quer apostar 10 pra 1 comigo? Você quer apostar 50 pra 1 comigo ou não? Eu aposto 50 pra 1. Vamos em cartório, 50 pra 1. Deixamos o dinheiro numa conta aí e quando o bagulho... Eu aposto com qualquer pessoa do Brasil, qualquer valor imaginável que vocês quiserem. Eu pago 50 pra 1, assinamos em cartório, como essa porra vai aumentar os impostos dentro do Brasil, cara? Aposto com qualquer deputado, qualquer prefeito, qualquer advogado tributário, aposto com qualquer pessoa. O meu advogado tributário falou, vamos ter que comer mais o cu do cliente porque vai aumentar os impostos. Falei com a porra de um amigo que tem o mercado, vai aumentar os impostos. Falei com o meu amigo que é dono de uma pedreira, não vende pedra de craque, é pedra mesmo, mármore, tipo de coisa. Ele falou, vai aumentar os impostos. Com todos os setores que eu falei, com todos os meus amigos de todos os ramos diferentes, todo mundo falou exatamente a mesma merda. Vão aumentar os impostos. E o bovino gadoso, não, mas é imposto único. Não, mas não vai ter mais imposto sob efeito cascata. Não vai? Não vai. Aí, o que a gente falou? Ah, o influencer. O influencer. O meu influencer. Eu vi no Twitter. Eu vi no Twitter. O meu influencer de cabelinho colorido falando que esse negócio é efeito cascata, aí imposto em cascata, isso não vai funcionar mais, meu querido. Tudo isso é coisa de cabeça de empresário bolsonarista. Eu falei, é mesmo? É mesmo? É. Foda-se. Porra, cara.